Esse é um cápsulo e nós vamos falar agora da obrigatoriedade de declaração da raça do empregado no momento da contratação. É, meu amigo, o governo arrumou um problema para todo mundo que tem empregado aqui no Brasil, de qualquer relação trabalhista. Olha só a dor de cabeça que vai ser isso. Por quê? Porque raça é dado sensível segundo a LGPD e agora todo empregador no Brasil vai ser obrigado a trabalhar com esses dados. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um beijo para a Juliana Bondi e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, o Lua sancionou a lei. Então já está valendo isso, tá? Se você faz qualquer documento empregatício atualmente, o empregador tem que obrigatoriamente perguntar para o empregado qual é a raça dele. A raça é autodeclarada, então aquilo que o empregado declarar é a raça dele e isso tem que constar nas documentações todas aí. Tem um prazo de seis meses para isso ser implementado nas empresas todas e, lógico, por que eles querem fazer isso? Eles querem fazer isso, segundo ele, para que o IBGE possa fazer a cada cinco anos uma pesquisa de percentual de ocupação por parte de segmentos étnicos e raciais. Ou seja, eles querem dizer que pessoas de determinada cor ganham mais, ganham menos, estão mais empregadas, mais desempregadas e coisa e tal. Lógico, isso aí vai justificar um monte de ações específicas do governo. É o que o governo quer, é justificativa para gastar o seu dinheiro, né? Para cobrar mais impostos de você e gastar o seu dinheiro. Enfim, vão fazer essa confusão toda aí, mas o grande problema dessa história toda é que quem vai se ferrar nisso são os empregadores. Mais uma vez, grande novidade, tudo que tem na CLT brasileira, tudo que tem na lei trabalhista é o empregador se ferrando. E o empregado também, né? Porque o empregado acaba se ferrando também com esse negócio, acaba tendo o salário rebaixado por todas essas loucuras que o governo resolve inventar. Por que isso é um problema para o empregador? Se você vier aqui na LGPD, tem aqui no artigo 5º a definição de dado pessoal. Dado pessoal é qualquer dado relacionado a uma pessoa. Então, assim, qualquer coisa sua, o seu nome, seu CPF, onde você mora, sua foto, tudo relacionado a uma pessoa é dado pessoal, né? Então, você tem que ter um controle sobre esses dados pessoais, é o que diz a LGPD. Se esses dados pessoais vazarem ou tiverem algum problema, isso pode resultar em multa para a empresa. Mas, logo aqui no inciso 2, ele define um negócio chamado dado pessoal sensível. E o que é dado pessoal sensível? Seria um dado pessoal que a pessoa que gerencia esses dados, inclusive a empresa, o empregador nesse caso, tem que tomar mais cuidado. No caso de vazar esses dados pessoais sensíveis, isso pode gerar um problema, um impacto ainda maior para a pessoa que vazou esses dados, né? Então, o que é isso? Justamente aqui, a primeira coisa, dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, etc, etc. A maior parte das coisas aqui, você como empregador não precisa perguntar. O que você vai perguntar do seu empregado, qual a convicção religiosa dele? Não interessa, né? A opinião política dele, né? Deixa pra lá. Ninguém pergunta, nem pergunta isso, nem guarda esse dado, porque você não precisa. Agora, você vai precisar guardar o dado da origem racial ou étnica. E se por um acaso você tiver algum vazamento, tiver algum problema no seu sistema da sua empresa, você vai ter que pagar uma multa mais azeitada nisso daqui, porque isso, lógico, independente do fato de que a maior parte desses vazamentos acaba acontecendo em órgãos do governo mesmo e não em empresas, né? Mas aí, sabe como é que é, né? O órgão do governo é tranquilo, dá nada pra eles. Agora, se a empresa vazar, se por acaso acontecer um ataque, se algum empregado seu for lá e vazar aquela informação na internet, meu amigo, ah, aí babou, né? Ou seja, enquanto você não precisava guardar essa informação, menos mal, você não tinha um risco, né? E esse tipo de coisa aqui é o que se chama insegurança jurídica, né? A CLT tá cheio disso daí, você inclui insegurança jurídica na relação. O que quer dizer isso? Ah, se o patrão fizer tudo certinho, certinho, não tem problema. Em tese, é. Se ele fizer tudo certinho, certinho, não tem problema. Mas, entenda, pode gerar um monte de coisa que vai que um funcionário resolve sacanear o patrão e publicar toda a raça de cada pessoa dentro da empresa. Olha só, gerou um problema enorme pra ele agora, né? Enfim, é uma lei que só serve pra governo justificar mais gasto de dinheiro, não ajuda absolutamente ninguém em nada, e no final das contas, vai prejudicar os empregadores, e por consequência, os empregados também. Porque é aquilo que eu falo pra vocês. Mas, todo custo que você tem na CLT, toda lei coercitiva sobre uma relação voluntária, o custo é pago pela parte mais fraca. O empregador, na hora de decidir o salário que ele vai contratar novas pessoas pra empresa dele, ele faz as contas, né? Ele faz qual é o custo que ele tem por empregado. E um custo que ele vai ter agora a mais é a insegurança jurídica, dependendo dessa regra aqui. Ele sabe que tem o risco agora de haver esse vazamento, e daí ele tem que pagar a indenização e isso sair caro. Então, ele já computa isso lá e já diminui um pouquinho o salário de quem ele vai contratar novo agora pra compensar o custo dessa regra maluca aqui, né? Infelizmente, não tem jeito. Mais um custo que vai ser pago pelos empregados pra ajudar os políticos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99